Música Acusado de matar turista argentino e fugir para a França vai continuar preso. A quinta turma do STJ não conheceu do pedido de habeas corpus apresentado pela defesa. Valterson Ferreira Cantuária é acusado de matar um turista argentino após uma briga de bar no Rio de Janeiro em 2017. Ele foi preso em Paris cinco meses após o crime e extraditado para o Brasil, onde está em prisão preventiva. No habeas corpus, a defesa afirmou que Valterson não fugiu para a França, mas apenas retornou ao lar, já que é casado e tem uma filha com uma francesa. Também alegou excesso de prazo da prisão preventiva, que já dura mais de 15 meses, enquanto os correus estão em liberdade. Segundo o relator do habeas corpus, ministro Jorge Mussi, os argumentos apresentados no pedido não foram analisados pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o que impede o exame no STJ, sob pena de indevida supressão de instância. O ministro destacou ainda que as informações processuais indicam a realização de audiência de instrução e julgamento, demonstrando a tramitação regular do processo. Valterson é acusado de homicídio qualificado por motivo fútil e sem possibilitar a defesa da vítima. O turista argentino foi morto a chutes, socos e golpes de muleta desferidos enquanto ele já estava caído e desacordado. Sobre a situação diferente dos correus, o ministro Jorge Mussi lembrou que, segundo as informações do processo, Valterson foi o único a fugir para o exterior e também foi quem agiu com maior violência, desferindo o soco que levou a vítima ao chão.